Fala, galera! Beleza? Eu sou o Luiz, e sejam bem-vindos ao segundo episódio de Minecraft nas nuvens. E ó, no último episódio, vocês comentaram muito Greg, e eu acho que vai aparecer uma coisinha aqui em breve. Fala, galera! Beleza? O Dret aqui, e hoje estamos iniciando aqui mais um... Ih, na hora de passar assim? Tá certo, tá certo! Uuuuh! Matiu! Sabe, meu Jesus, ó, o que eu tô fazendo aqui, véi? Você tá com esse coletinho aí, ó, você não tá tentando se afogar mais? É porque o que acontece? Eu não sei nadar, véi. Eu não sei nadar, e minha mãe falou pra mim usar o coletinho e salvar a vida aqui, ó, porque cair na água, pelo menos eu boio. Ah, mas tem que essa cabeça de ovo suar e fazer você boiar. Não, mano, o coletinho faz agora, véi. E aí, gente, o que que é isso aqui, véi? Ó, então, é que você não viu o primeiro episódio, né, Dret? Eu não deixei você ver. Mas é o seguinte, a gente tá no modpack Sky Odyssey. É um modpack muito bom, e a gente vai tentar evoluir nele e fazer umas coisas legais, tá ligado, Deletinho? Aham, que da hora, véi. Eu tava com vontade de jogar um modpack assim mesmo, tá ligado? Delet, pra começo de conversa, eu quero que... Tem twerk aqui? É, é pra você ficar... Faz isso até crescer todas, Delet, vai. Fica preso aí. Cresce todas, Delet. Falta uma. Calei, calei. Falta uma ainda. Não, vai, foi todas, vai. Quebra madeira. Ó, segura aspas e deixa o botão segurado na madeira. Não, tô ligado. Ô, ô, você tá achando que eu sou de jogar modpack ou... Não. Ah, então quebra aí pra eu ver se sabe mesmo. Aqui, ó, aqui, ó, pra você, aqui, ó. Ó a minha força, ó a minha força. Ah, mas quantas madeiras você pegou? Eu peguei 27. Ô filho da mãe, dá minha madeira aí, ó. Não, ó, Delet, primeiro eu comecei fazendo seis cercas. O meu objetivo principal agora é a gente prender as galinhas, porque eu não quero que elas morram. E esse galo aqui, véi? Esse galo bravo. É, o Gregão. Coloca ele na casinha aqui, ó. O quê? Não, não, ainda não, ainda não. Que galo bonito, véi. Ele é mó 3Dzinha, né, gente? É, o Greg é brabo, né? Tá, ó, o Greg não pode ficar aqui. Ele tem que ficar mais ou menos no 5, no outro lugar. Ó, se ele ficar, sei lá, tipo, aqui tá bom, olha. Tá, ó, Delet, o seu trabalho vai ser trazer o Greg e a Wendy que tá aqui no cantinho pra cá, tá bom? Cadê o Wendy? Ah, o Wendy tá aqui embaixo, mas ela tá longe, eu acho que é mais fácil ir com o Greg. Ó, o Greg tá indo, o Greg tá indo. Vem, vem, fia. Ixi, o Greg vai afundar ali, véi. Vai, não, vai, Greg. O Greg é brabo. Ela passou aí? O Greg se desinteressou da semente. Tá, não, não, não. Eu vou terminar aqui de fazer as cercas e daí você vai prendendo ela. A parte boa, Delet, é que nesse modpack a gente tem EMC, sabia? Tem aquela parada lá que você pode comprar tudo, né? É, isso é bem bom. Cadê o Greg? É bem bom, nada. É bem OP, véi, se você for pra ver. Não, é que, tipo, é bom nesse modpack porque a gente não tem onde minerar, Delet. Daí a gente usa pra pegar os minérios, as coisas. Então pro modpack ficar equilibrado, entendeu? Verdade. É, dá pra você fazer uma farm de EMC muito bolada, véi. Nossa, aí sim você vai ficar rico. Então, né, toma arma e vai demorar um pouco ainda. De começo eu quero só prender as galinhas, pelo menos. Só que o Greg não segue. Prende a galinha aqui, depois você faz um negócio pro Greg pular a cerca, num bom sentido. Tá, mas eu vou prender as duas galinhas agora. Aí você coloca um bloquinho de terra aqui, ó. Coloca um bloquinho pro Greg subir. Aqui, ó. Isso, aí você traz o Greg, pula a cerca e traz aqui, tá ligado? Então, mas a primeira é que o Greg não me segue, ele não segue a semente. Ele tava seguindo naquela hora, véi. Tava não, ele foi à toa, mas ele não segue, não. Então a gente vai ter que dar um puxão de orelha nesse galão aqui, ó. Só não pode matar ele, Delet, que não tem outro Greg, não. Ele tá seguindo, sim. Tá, você ele segue, eu não. É que eu sou o dono dele. Sai daí, ó. Ele tá assustando com você, ô caralho. Ih, rapaz. Você fica indo perto dele, mano? Ele vai lá e não quer mais, tá ligado? Uhum, tô sabendo. Que uma galinha combina com a outra, né, Delet? E, Deletinho, quando você vai pegando o Greg, eu vou fazendo as outras coisas aqui do episódio. Opa, você vai pegar ele? Boa, não vou nem fazer agora. Vem, vem, Greg. Vem, filha da mãe. Não tapinha nele. Não, tapinha não. Vai, Greg. Aê! Aê, ó, Gregão. Aí, agora os bichos tá, 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 tá. Os bichos tá brabo, né? Tá, ó. Você tá digitado dificuldade pra falar, Delet? É, fofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofofof Você não deve ter dinheiro, eu acho Mas eu tenho 1421 Sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar um minério de ferro, Delete Pra fazer o que? Isqueiro pra portal É isso Não, melhor Eu vou salvar o ferro aqui na Transmutation Table Vou pegar ele de volta Cadê minhas pedras? Uh, deixa eu deixar ele por aqui Ah, é verdade Você pode colocar aqui pra depois duplicar os ferros Porque eles conseguem com dinheiro, entendeu? E ó, tá vendo isso daqui? Isso aqui é uma mineradora de dinheiro A gente tem que conseguir energia pra ela funcionar Mas por enquanto ainda não dá também Mas ó, eu tava pensando em esquentar esse ferro Pra fazer um balde de água Só que tem um problema, Delete Ixi, o que foi? A gente não tem pedra Ué, mano? Não tem pedra aqui não? Não É só terra É, não, mas não adianta acabar Eu sei um jeito muito legal de conseguir Gerador de pedra Não, como conseguir, é, sim Mas eu já teria que conseguir a água sem o ferro Como, velho? Fala aí pra nós Eu não... Não, pera, você sabe mesmo Ou você tá fazendo só por causa do vídeo? Não, não sei se vai fazer gerador de pedra, não vai Você vai gostar, você vai gostar, você vai gostar Ó, Delete Ai, que você não tem balde, né? Pra pegar a água aqui, né? Primeiro eu vou quebrar aqui, né? Normal Depois eu tenho que quebrar mais um aqui Mais um aqui E mais um aqui Assim que faz o gerador de pedra Você sabe, né? Depois é só quebrar aqui, mas ainda não Agora você deve estar se perguntando Nossa, como que você vai pegar a água, né? Olha aqui pra mim, Delete Que isso? É o barco de sopa? Deixa eu ver Peguei Só que calma aí que eu tenho que dar no shift Porque tem... Ó, eu não tô nem zoando Se eu me mexer muito, essa água cai, sabia? Que massa, porque é muito rasinho É, calma, calma Foi, 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 foi Que da hora, velho Deixa eu ver, deixa eu pegar um pouquinho Tá, eita, você vai derrubar ainda Calma, calma, pera Mas se eu andar rápido, eu vou... Daí ele cai, tá, pronto Pode ir lá pegar Mas se eu derrubar, aí o balde vai... Ele vai perder água, a água vai cair Eu não sei bem, eu sei que cai Vai, dá uns punis, se mexe bastante Oi, 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 oi Pega aí, Delete Pega aí Tira daí, Deletinho Bota de volta aqui, bota de volta aqui Que da hora, velho Tá, ó Se você quebrar essa terra aí, já vai começar Mas a gente não vai quebrar com a mão, né? Ou você vai quebrar com a mão? Não, a pedra não, só, ó Deu pé daqui Ah, eu fiz uma picaretinha aqui, Delete Eu vou pegar três pedras Que é o suficiente pra gente começar A fazer uma picareta melhor, não é? Ô, não dá pra fazer balde de pedra, não? Deixa eu ver aqui, bucket Bucket Não, só dá pra fazer balde de ferro, só, velho É, esse modpack aqui não facilita muito Nessas coisas, não, Delete Também dá pra fazer o balde de... Toma, pega as suas pedras De clay Dá pra fazer o balde de clay Só que nem tem também aqui, velho É, a gente vai ter que conseguir Todas essas coisas aqui É só ferro, só, velho Eita, tá ficando um bom vídeo comigo aqui? Não, eu queria que você não tivesse, né? Sua voz é chata Ih, rapaz Ô, suíno Vai fazer uma picareta pra tu, vai Ó, Delete O primeiro passo do vídeo de hoje Já tá feito Que é o gerador de pedra, né? Agora o outro A gente vai fazer uma mob trap hoje Mas, gente, eu coloquei aqui, ó Na transmutei, chutei Boa, a picareta de pedra E toda vez que a gente quiser a picareta É só vir aqui pegar Ih, ela é baratinha, né? Tá, ó Ó, Delete Eu tô dando uma olhada aqui A gente tá muito pobre de MC Toma aqui um pãozinho Então, do jeito que as coisas já tá indo Já, já a gente vai morrer de fome Então, enquanto eu começo a fazer a mob trap Eu preciso que você pegue pedra pra gente ter dinheiro Ou comece a plantar madeira Se você quiser Acho que madeira vale mais a pena, Delete Tava demorando Tava demorando pra ser escravizado aqui Sim Pega a sapling aí Planta bastante E quebra com machado Pra ir rápido Nossa, mas se eu te falar que Aí cresce bem mais rápido Do que no outro mod pack lá Lá demorava pra crescer Então, e faz isso até a gente ter pelo menos Mais uns 4 packs de madeira bruta Enquanto isso, Deletinho Eu vou começar aqui A fazer os preparativos pra mob trap Beleza, Deletinho Vou trabalhar aqui nessa madeira Beleza Ah, que susto Delet, essa mob trap É uma mob trap mais fácil Do que você pode imaginar Bom, primeiro eu fiz um montão de slab Aqui, como você pode ver, né E eu vou vim desse ladinho aqui Que é o lado bom E eu vou pra frente 26 blocos 1, 2 É que toda mob trap no Voj Ela é bem oficiente, né, LG? Ó, eu andei 26 blocos, Delet E agora eu vou começar a flechar a plataforma Ô, LG, mas pera aí A galera tá esquecendo de fazer um negócio, LG O quê? Tão esquecendo de pegar pedra? Tá esquecendo de deixar o like, galera Ô, vamos fazer o seguinte, gente Se esse vídeo aqui bater 2.500 likes Próximo episódio eu prometo estará aqui de novo Estarei aqui de novo Prometo estará aqui, ó O Delet até inventou uma palavra nova Ele promete estará aqui de novo Então, ó, deixa o likeão aí, né, Delet? Deixa o like aí, galera Que daí o próximo episódio eu apareço aí E assim por diante, mano Essa série aqui vai ser comigo, mano Eu quero aparecer aqui Porque eu quero jogar isso aqui também Beleza Então, ó, só todo mundo deixar o like aí Delet, você pegou bastante madeira? Tá aqui, ó Tem dois packs Faz três packs aí de madeira, ó Tá, fica com um pack pra você Pra você ter seu próprio EMC Caso você precise Vamos fazer ele virar todo o EMC aqui Eu vou plantar mais madeira aqui Tá plantando mais? Tá bom Eu gostei de plantar madeira, velho É muito rapidinho, sabe? É bem gostoso jogar isso aqui Enquanto isso, Delet Eu vou fazer uma fornalha aqui Porque a gente vai precisar de carvão Alguma hora, né? Então eu vou começar aqui A fazer charcoal Fazendo como? Pegando essas madeiras e esquentando Verdade, mano Ideia boa, né? Ideia boa, né? Pode falar Muito boa, velho Tá, deixa eu ver Me dá um pouco de madeira, hein? Perdi, eu acho que uns Meio pack de coisas Dá nada Me dá umas 20 madeiras, hein? Pronto Agora a gente vai estar fazendo charcoal Enquanto isso Agora não ficou de noite A gente tem que tomar cuidado Nossa, é meio-dia agora, LG Olha pra cima pra você ver Ah, é? Passa devagarinho Mas quando ficar de noite A gente tá ferrado, você sabe, né? É, vai demorar mais, né? Pra amanhecer daí, né? LG, aí você tá fazendo Sua plataforma aí, mano Vai nascer um mobaiado Que você não tá ligado, velho Não, mas essa que é a ideia Vai descer fazer uma portinha aqui Pra proteger a gente, velho Porque senão os mobi Vai invadir tudo aqui, nós Não, Delet Essa mobi-trap é boa Não precisa se preocupar, não Ó, essa mobi-trap aqui Eu vi no site do modpack, Delet Ela é uma mobi-trap tão boa Que a gente não vai nem correr perigo, cara Juro pra tu Quer ajuda aí? Não, tá de boa É, tem esse monte de pedra aí Você já pegou tudo em MC? Sim, é porque pedra é uma MC, né? Nossa, que da hora, velho Então dá pra você pegar um monte Sim, vai ser bem bom isso Ó, eu tenho aqui 1900 MC Como que eu faço aqui? Eu, como que eu coloco aqui? Só apertar shift Coloquei em maçã aqui Coloquei as minhas maçãs em MC Pode ser, tá bom? Só salva as coisas Eu acho que seu MC não junta com o meu Ó, Delet Vem cá Eu tô fazendo uma plataforma aqui De 12 por 2 É uma plataforma mais do que o suficiente Você acha? Ou não? Não, tá bom isso aqui, velho Acho que tá até muito grande Aqui é onde o mobi vai ficar Não vai É, ó, você quebrou o chão aí, Logro Deixa eu arrumar Eu vou subir Você me dá um pack de pedra, por favor? Deixa eu lá pegar, Carmel Ai, tem vale aí Do nada Do nada Ah, é E por falar nisso, Delet Essa mobi-trap aqui Ela funciona de dia também, você acredita? Mas você vai tampar o teto dela, não vai? Tô tampando aqui já Ah, então, velho De boa, tá ligado? Tirou a iluminação Tá aqui, LG Pega aqui, ó Vou jogar aqui no slab Tá, então Não, não, eu pedi errado Vai lá e transforma isso aí tudo em slab Ah, eu li Foi mal, foi mal, foi mal E, Delet Uma coisa bem legal dessa mobi-trap É que eu não sei se tem mobi-customizável nesse modi-pack Então a gente vai descobrir conforme for usando ela, tá ligado? Mas eu acho que não tem, não Eu tenho, não sei Eu chuto o que tem, tá ligado? Tem aqueles mobi que dropa backpack, sabe? Backpack, eu acho que é um Ah, é inventory patch? Não, é, o inventory patch e aquelas bolsinhas, sabe? Que você abre e é aleatório looting, sabe? Ó, o inventory patch tem E você tá falando da loot bag, né, no caso? É, loot bag, isso aí mesmo Não, tem loot bag sim que eu sei Ó, não, toma aqui, fica com pouco Me ajuda, a gente vai puxar, ó Três aqui, partir do chão, ó Um, dois, três E vai rodear Não, puxa quatro Não, só três, só três, só três E, Delet, tu sabia que o primeiro episódio da série saiu ontem já? Sério, véi? E como foi? Você só gostou? Ah, eu acho que tá gostando, né? Porque eu falei pra todo mundo comentar Greg Se o pessoal ia querer você E tá todo mundo comentando, né? Então, acho que estão gostando Olha, 2.500 likes aí, ó Aparecei de novo, mano E essa série aqui eu acho que vai ser legal Porque eu, eu particularmente Eu nunca joguei Skyblock com mods E você sabe que Skyblock eu gosto, né? Então, por mim Eu estarei aqui jogando com você toda hora, tá ligado? Mas, ô, Delet É que eu tô fazendo assim, ó Se os vídeos pegam uma meta alta Eu boto mais episódio ainda Então, ó Esse vídeo a gente pediu 2.500 pra você continuar Então, se bater 3.000 Tem episódio amanhã, acredita? Se bater 5.000 Vai ser dois vídeos um dia Ah, não, já não bate, né? Pera no chão, né, Delet? Fala mesmo Vai bater, relaxa, vai bater Não, ainda não 5.000, hein? 5.000, 2.000 Tá louco? Ó, Delet Imagina, vídeo de meio dia e vídeo a 6 horas Imagina se você chega do colégio Tem um videozinho Aí você vai pro colégio Chega do colégio 6 horas da tarde Tem outro videozinho Ó, Delet Tem teesel aqui, sim Eu preciso de uma barra de ferro Um graveto E algum corante aleatório Ou tem que ser laranja? Não, deixa eu ver Qual que você tá usando aí Quer fazer a ferramentinha do teesel? É, pra poder customizar os negócios? Ou não é assim? Ah, não Aprendi, aprendi É bem fácil fazer um stone teesel É, você quer fazer o teesel Pra mudar a textura Ou o teesel Pra você quebrar os bloquinhos pequenininhos Ou pra fazer os blocos ficarem Com outra cor Ah, então é o teesel É só um graveto e um ferro Deu pra fazer com pedra aqui É, dá pra fazer com pedra Só que ele dura pouco Não tem problema Tá, ó, Delet Eu peguei os nossos carvão aqui E coloquei pra esquentar as madeiras já Pra ficar um bagulho mais bom, né? Sabe? E agora O que eu vou fazer é o seguinte Nessa versão tem aquela cerca de pedra do Minecraft? Será? Ah, 1.12 Não sei Mas deve ter de outros mods, LG Deixa eu ver aqui Tem, 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 Delet E tem MC ainda por cima Tá, ó Delet, eu tô fazendo um pack de Stonewall aqui E eu vou tentar colorir com o teesel Oi Deixa eu ver o teesel Esse teesel aí que você fez Não é o teesel de mudar a textura, não É o teesel Anibite É esse teesel aqui, ó Cheguei pra você ver Ah, eu fiz errado? É Ah, esse é um bloquinho Eu não quero esse Oh, devolve um bloquinho Joga essa bosta fora Eu quero o teesel que possa mudar a textura Como que faz, então, Delet? Aquele teesel que você pode mudar a textura É só com um bloquinho É só com ferro Ah, é sem ferro aí É o Iron Teesel? Isso Tá, eu cheguei a colocar Ó, eu peguei um ferro aqui Eu vou esquentar esse ferro aqui, Delet Ó, a gente tem um único ferro Mas eu vou esquentar ele Porque a gente pode multiplicar ele com o MC A gente ia usar ele pra fazer um balde, lembra? Uh, verdade, Delet Quase que eu esqueci Ó, Delet Eu já salvei a barra de ferro aqui no MC, né? Quantos MCs você tem, Delet? Tem meio pouquinho Dois mil, na verdade Dá um pouco Dá um ferro pra mim salvar pra mim também Então toma aqui, ó Duplica esse ferro Daí me dá um de volta, tá bom? Tá, vamos fazer o nosso tio, Delet Como que abre o menu dele? Nossa, eu fiz errado de novo Esse tem que você fez, tem MC? Tô, tá o top 6 aqui Como que você fez esse? Ah, é na diagonal Tem MC? Tem, eu vou fazer um pra você Nossa, Delet Mas eu sou muito ruim com isso É porque tem dois Tem o tisor normal e o tisanebite É que eu coloquei ele do ladinho Na diagonal, né? Ah, esse aqui você pode Agora sim, você pode mudar a textura Dos negócios, entendeu? Ah, mas esse bloco aqui não tem? Qual? Eu tentei colocar Essa parede aqui de cabou o stone? Não, aí você não Não, tipo assim Os blocos, tipo assim, normal Eles não mudam a textura Só bloco, tipo Bloco sólido Tipo, é stone, tá ligado? Mas caislab funciona? Caislab, eu acho que não, tá ligado? Eu acho que só Deixa eu ver Eu acho que só bloco realmente Bloco sólido E cerca? Olha aqui pra você ver, ó Fiz uma stone, ó Pega aí a stone pra você ver Cadê? Olha a stone diferenciada Isso aqui é uma stone? É uma stone Meu Deus, que da hora Então, Delet Por enquanto a gente não vai usar o tisor pra ainda Ele não tem o que a gente quer pra agora Toma aqui metade da cerca de pedra Deixa eu pegar umas pedras aqui Os blocos de apoio, né? E ó Não, não, vem cá, Delet Aqui, ó Aqui a gente vai começar a fazer uma linha reta, ó Pra gente puxar uma cerca, entendeu? Porque o meu maior medo é a gente cair Porque lá no Sky Factory Eu sei que quando a gente cai da ilha A gente volta lá pro céu E começa a cair infinitamente Até morrer de dano de queda Aqui eu não sei se a gente cair Perder os itens, entendeu? Ah, quer dizer que você não cai no void Você não morre pro void, né? Você morre pra... É, você morre pra queda Tipo, uma vez eu caio no void Eu comecei a cair e voltar Cai e voltar, cai e voltar Eu fiz MLG, entendeu? Só que, tipo, aqui eu não sei se isso acontece Eu não quero testar Delete Se você apertar F7 Delete, ele mostra Onde pode spawnar mob Tá, e só tá mostrando aqui, né, ó Só tá essa linha amarela aqui, né? Porque aqui pode spawnar mob, entendeu? Aí você vai fechar ali em cima, né? Aliás, você já fechou Isso, é Vamos pegar mais slab Que eu quero rodear aqui de slab também Tá bom, Delete? Você tem aí? Deixa que eu faço Eu tenho aqui, deixa que eu faço Ó, e Delete Se você apertar F7 aqui na nossa ilha Você vai ver que não tem mais nenhum lugar Que consegue spawnar mob Eu nerfei tudo aqui Só por garantia da segurança, né? Agora eu queria... Olha lá, Delete Tá spawnando mob já Esqueleto Pega, 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 pega Calma, não vou matar não, vou matar não, vou matar não, vou matar não Vou esperar nascer mais algum Enquanto eu vou espalhando umas tochas aqui Porque, tipo assim, Delete Por mais que aqui seja iluminado Eu não sei Eu gosto das tochas, sabe? Eu acho que elas deixam bonita, mano Ó, e Delete Agora que eu já iluminei tudo ali, ó Se você ver, eu fiz tudo certinho Porque eu sou louco Ó, spawnou mais mob, Delete Spawnou um monte, véi Calma, calma A gente tem que ter uma espada, né, Delete? Você esqueceu desse detalhe? Faz aí, faz aí pra nós Você quer matar também? Eu faço aqui, relaxa Eu faço pra tu, eu faço pra tu A nós da Mob Farm já tá sendo um sucesso E eu quero te contar uma coisa que a gente vai fazer no próximo episódio, Delete Fala A gente vai começar a fazer uma geração de energia pra nossa mineradora de coins Tá, mas essa... Pera aí Mas ela minera coins da onde, LG? Calma No próximo episódio, Delete Ó, mas agora, ó Já temos uma bruxa Um esqueleto E um Creeper O meu medo é um Creeper, né, pra ser sincero Mas, ó Vamos matá-los aqui E vamos ver se acontece alguma coisa Só apertar F7 aqui Ó, o Creeper tá no trash de você, hein Cuidado, cuidado com o Creeper Para, 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 para Relaxa, relaxa, relaxa Matei o Creeper Mata a bruxa, mata a bruxa Vai rita ela, rita Comba Ai, ela me bateu, véi O que que ela dropou? Dropou redstone, não dropou? Não, dropou pólvora Eu tenho três pólvora E o que você pegou lá do esqueleto? Não peguei nada, não dropou nada Sério? Tá, vamos salvar as pólvora no MC, Delete Pelo menos E, Delete Graças a sua Mob Farm A gente pode começar a usar o nosso Beast Coin Miner Para pegar coins de graça sem parar Da hora, véi Deixa eu ver que é bom E você quer saber com qual máquina você vai fazer isso? Hã? Mas vai usar a do próximo episódio, seu curioso Deixa... Ó, ó, ó Então, Delete 2.500 likes Você continua 3.000 episódios amanhã E a gente continua fazendo essa jornada da série Então, últimas mensagens É isso aí, galera Passa no meu canal lá Se inscreve lá também E é isso aí Eu vou ficando por aqui também A gente quer ir de vezinha Amanhã eu tô indo de volta É isso aí, ó Tchau, Greg É nóis Uh!